Quais pluguinhos você indicaria pra usar na gravação do vocal? Cara, assim, pra quem tá iniciando, eu não recomendo que você faça nada, porque se você é iniciante, você não manja muito de mixagem, tá ligado? Agora, se você já tem um conhecimento de mixagem, eu vou recomendar... Eu tenho um preset aqui que eu uso pra gravar todas as minhas vozes, tá ligado? Coloca aqui, ó, REC PERFEITO, pega a visão. É o nome do preset que eu mesmo desenvolvi pra gravar minhas vozes. Como é que ele funciona? Eu já expliquei aqui até, mais ou menos, como é que ele funciona, mas agora eu vou dar uma esplanada e por que que minhas vozes saem tão limpas, né? Primeiramente, a captação no local que eu tenho aqui é uma captação amadora, vamos dizer assim, uma captação profissional, mas ela respeita tudo, tá ligado? Existe um respeito sobre a questão dos princípios da acústica, tá ligado? De que forma? Eu evito gravar pra uma parede de concreto diretamente. Eu, na verdade, não gravo diretamente com o microfone perto da parede. Por quê? Porque o que acontece nesse caso? A parede é de concreto, e concreto, ela reflete o som. Então, quando o som bate na parede de concreto, o som, ele bate e volta. Ele não é absorvido. A parede de concreto, ela reflete. É como se fosse um espelho, tá ligado? E a espuma é uma espuma, ela absorve as coisas, porque ela tem poros e os poros absorvem, eliminando a reflexão que aconteceria no aparelho de concreto, por exemplo. Então, pra resolver esse problema, eu simplesmente, eu coloquei uma espuma de frente pro lugar onde eu gravo. Essa espuma aqui não custou mais do que 60 reais, tá ligado? Deixa eu colocar aqui direito. Essa espuma não custou mais do que 60 reais, mano. É um colchão, tipo um colchão de... É um estofado, né? Casca de ovo, enfim, que eu uso aqui. E já elimina as primeiras reflexões quando eu tô gravando, tá ligado? Essa é a primeira coisa que eu faço. Depois, o segundo ponto pra minha captação ser boa, é que eu uso uma interface de áudio. Eu não uso um microfone USB, não que isso seja determinante, mas ajuda bastante a ter uma captação legal, a ter uma textura boa. Quando minha voz entra no computador, ela entra através desse dispositivo. Eu conecto o microfone aqui, nessa entrada, e a minha voz chega com a qualidade foda. E essa interface, ela tem uma qualidade foda. Sem falar que eu posso dividir o processamento do computador com ela. Então, ela já dá uma turbinada no meu computador quando eu uso. E, além disso, o meu microfone é bom. Então, ela tem uma série de coisas que ajudam, óbvio. Porém, não é tudo. Se eu deixar meu preset seco aqui, sem nada, sem nenhuma coisa, você vai ouvir algumas coisas do ambiente e tal. E eu criei esse preset de gravação pra eliminar o que faltasse, tá ligado? Inclusive, eu criei ele com base no preset do Young Thug. O engenheiro de áudio do Young Thug fez uma live em um dia específico. Eu não lembro qual é o nome do engenheiro de áudio dele. Mas eu tive acesso a essa live por um acaso e eu comecei a copiar tudo do cara. Eu copiei a porra do preset do Young Thug. Lógico que eu adaptei pra minha realidade, mas foi meio que uma cópia bem feita. Aqui, a primeira coisa que a gente tem é um equalizador cortando algumas frequências que são desnecessárias pra minha voz. Eu não preciso que minha voz tenha subgrave, então eu corto, beleza? A outra coisa que eu acrescento é um gate. Ou seja, tudo que for abaixo desse ponto, tudo que for volume de voz de entrada, na verdade, que tiver abaixo desse número aqui, ele vai ser cortado, vai ser zero. Não vai ter volume nenhum. Ou seja, os ruídos mais baixos, as coisas mais baixas, o som do carro passando na rua, vai ser cortado porque ele tá abaixo disso aqui, em questão de volume. É um volume bem baixo em relação à minha voz. Minha voz, ela passa, ela bate aqui em menos 20, enfim. E aí, eu tenho esse corte bacana. Inclusive, algumas respirações, elas vão embora com isso aqui. Depois disso, eu tenho aqui um NS1, que vai eliminar os ruídos restantes. O próprio nome já diz, é o Noise Suppressor. Ou seja, ele é um supressor de ruído. Ele suprime os ruídos que vêm na gravação. Então, fica mais limpo. Em compensação, você perde agudos com isso. Você tem que ver. Na Mix, eu consigo reviver esses agudos sem reviver o ruído. Então, isso é uma vantagem de ter uma boa captação. Porém, o NS1, ele vai tirar um pouco dos agudos da sua voz. É natural. Porque a maioria dos ruídos estão no espectro mais agudo da parada. Não estão no espectro médio grave, por exemplo. E aqui tem um... A gente tem um SSL Channel aqui, que eu tô fazendo... Eu nem lembro o que eu fiz aqui nessa parada, mas eu sei que tem alguns cortes, algumas adições. Enfim, de frequências que ficam bonitas com a minha voz. Aqui eu tenho um compressor, que a depender do volume de captação, geralmente eu otimizo o volume de captação pra não ficar muito alto. Eu geralmente deixo batendo aqui menos 3 decibéis de compressão. Pode ser já até exagerado pra uma pré-mix, mas é da hora. E aqui eu tenho um doble pra aumentar o campo estéreo da minha voz. Basicamente é isso. E aí E aí